Abertura Voltamos com Vida Além da Vida Um programa que conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União situada Avenida Rangel Pestana 233 Agora o nosso momento literário com Carlos Tuller Olá amigos do programa Vida Além da Vida É com muita alegria que nós nos encontramos nesse nosso momento literário espírita onde a cada semana procuramos trazer a vocês dicas, orientações sobre livros que nos falem sobre os ensinamentos de Jesus sobre a codificação de Kardec sobre os trabalhadores espíritas que nos deixaram muitas lições Para o programa de hoje escolhemos dois livros e o primeiro deles chama-se Paz onde Chico Xavier psicografa mensagens de Emmanuel Se for verdade que todos buscamos a paz Chico nos traz o entendimento através das mensagens amorosas de Emmanuel que paz é também o resultado de uma conquista que nasce dentro de cada um de nós com a sensação do dever cumprido da luta pela nossa melhoria espiritual do nosso esforço para assimilarmos mais e mais das lições que o Mestre Jesus nos deixou Paz é mérito e o mérito advém do trabalho Portanto, podemos e devemos buscar a paz trabalhando O segundo livro é Joia com mensagens também de Emmanuel que já no seu prefácio nos fala da simbologia de uma joia uma pessoa de qualidade ou como mais comumente conhecemos um objeto de alto valor porém, nesse caso específico ele nos diz que o título se refere à maior joia que tivemos no nosso planeta Nosso Senhor Jesus Cristo Seus ensinamentos inspiraram as páginas dessa pequena coletânea de mensagens procurando tratar dos nossos problemas do nosso cotidiano à luz dos ensinamentos do Divino Mestre e reconhecendo no Evangelho a mais preciosa joia de que dispomos no nosso caminho em busca do aperfeiçoamento moral e espiritual E o primeiro capítulo do livro já nos fala da oração por auxílio Entendimento claro de que nós limitados que somos pelas nossas fraquezas e ignorância sempre estamos muito mais dispostos a pedir do que agradecer ou doar Joia é uma peça rara que não pode faltar na nossa coleção de livros e que deve estar sempre próxima quando nos sentirmos debilitados E para você que pensa em presentear uma pessoa querida um amigo com uma joia aqui está a melhor indicação pois essa pode ser usada em qualquer lugar e em qualquer momento e com certeza o seu valor é incomensurável considerando-se tudo o que ela pode contribuir para que a pessoa presenteada fique mais bela mas não externamente mas no seu interior quando absorver as lições de Jesus e se modificar essa joia é sempre o melhor presente se você quiser conhecer mais sobre os livros que falamos hoje paz e joia fica aqui o meu convite visite-nos visite-nos a nossa livraria editora cultura e espírita união nós estamos na Avenida Rangel Pestana número 233 meu abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro vamos ao nosso plantão de respostas atualmente muito bem eles estão muito bem respeitados você vai em bancos então existe fila preferencial antigamente não existia isso então hoje eu acho que eles dão um valor maior para o idoso agora a gente vai no metrô ônibus então eles sempre dão lugar né e na rua mesmo eu percebo pessoas né então eu acho que está melhorando bastante porque as pessoas não reconhecem esse egoísmo as pessoas só pensam em si estão sempre apressados não conseguem nem chegar ao outro quanto mais aqueles que tem algum tipo de limite né está bem mal tratado acha então que não são bem tratados não acho em certos lugares sim mas em certos lugares não como as pessoas devem se preparar para envelhecer é é uma arte saber envelhecer é uma arte é não querer ter 18 anos em qualquer condição se você tiver 60 ou 70 então é uma arte e a filosofia espírita nos ensina muito a viver nós temos que saber envelhecer aceitando também os jovens que estão ao nosso lado porque normalmente a pior coisa que o ancião tem é se achar que só ele sabe ninguém mais então ele não aprende porque ele parou de aprender o que ele sabia foi ficando velho tanto quanto ele então é difícil de que forma o idoso pode ser colocado na sociedade moderna o idoso tem que ser colocado ele não pode ficar à parte porque é muito importante na sociedade que o idoso conviva com o jovem o jovem aprende com o idoso e o idoso se não for impertinente e sabe ao ponto de achar que não tem nada para aprender vai aprender com o jovem também então é muito importante que estejamos juntos numa sociedade que cresce tanto e tão depressa o idoso está vivendo mais a oportunidade é melhor de um aprendizado maior porque a Chico Xavier era uma boa referência para a terceira idade ele aceitava a idade com aquela lucidez que se deve ter ele era atualizado lia gostava de acompanhar o jovem em sua rapidez de pensamento procurava conversar com os jovens e era como diziam os jovens ele tinha um papo excelente entre os jovens porque normalmente o jovem não gosta de conversar com o ancião porque ele vai ficando cansativo repetitivo fala fala não se atualizou então é quando eu era moço no meu tempo o Chico evitava isto não tinha no meu tempo o tempo dele era agora hoje então é uma referência maravilhosa para se aprender a vida que ele teve até que ele desencarnou ele conversava com os jovens qual o tipo de compromisso que a sociedade tem com o idoso é um grande compromisso é não pôr o idoso de lado como se fosse uma coisa que já não tivesse utilidade é muito importante a doutrina espírita nos ensina isto imagina se todas as culturas fossem deixadas de lado todos os inventos fossem deixados de lado e nós não fôssemos tendo uma sequência do aprendizado de ontem acrescentado com a sabedoria de hoje então é uma continuidade do progresso isto é que é bonito a continuidade do progresso na terceira idade é os filhos na família mas é a sabedoria na sociedade então a doutrina espírita nos ensina isto até com os nossos pioneiros acabamos de falar em Chico Xavier o aprendizado que ele nos deu até quando ele já era um ancião ele nos ensinava com a sabedoria do mundo moderno vamos ouvi-lo Música 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 Petição a Jesus Música 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 Vida além da vida chega ao seu fim até a próxima semana se Deus quiser Música 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 Música